Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff recebe hoje em visita oficial de Estado a presidenta da República da Coreia, Park Geun-hye. A presidenta coreana vem acompanhada de delegação e de missão empresarial e fica no Brasil até sábado. Daqui a pouco ela será recebida em cerimônia oficial no Palácio do Planalto. Quem tem mais detalhes sobre a visita oficial da presidenta da Coreia é a repórter Daniela Almeida. Bom dia, Daniela. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. A presidenta da República da Coreia, Park Geun-hye, chegou ontem à noite à cidade de Brasília. E logo mais às 11 horas, Park Geun-hye será recebida aqui no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff. A chefe de Estado será recebida por Dilma Rousseff no alto da rampa que dá acesso ao Salão Nobre, aqui no Palácio do Planalto. A guarda presidencial já está posicionada ao longo da rampa que dá acesso ao Salão Nobre. As duas presidentas vão ter um encontro privado aqui no Palácio. Está prevista para o meio-dia e 20 a assinatura de atos bilaterais, de cooperação e de negócios, para, por exemplo, facilitar o comércio entre os dois países e promover o investimento e cooperação em pequenas e médias empresas. A assinatura de atos vai ocorrer no Salão Leste, aqui do Palácio do Planalto, que já está decorado com as bandeiras dos dois países. Outro acordo deve evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal do imposto sobre a renda. Ainda serão assinados documentos de cooperação nas áreas de tecnologia da informação e comunicação. Após a cerimônia, as duas presidentas vão dar uma declaração à imprensa. E a uma hora da tarde, a presidenta Dilma Rousseff vai oferecer um almoço à presidenta da República da Coreia, Park Geun-hê, e a comitiva que a acompanha nesta viagem no Palácio do Itamaraty, que fica do outro lado da esplanada dos ministérios. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, Park Geun-hê, a presidenta da República da Coreia, vai viajar com destino a São Paulo às 16 horas. As relações entre Brasil e a República da Coreia foram estabelecidas em 1959. Em 2012, o país asiático foi o sétimo país, o sétimo parceiro comercial do Brasil. Daniele. Obrigada, Daniela, pelas informações. E na Ásia, a Coreia é o maior parceiro do Brasil no programa Ciências Sem Fronteiras. Desde 2012, o país já recebeu 525 estudantes brasileiros em suas universidades e centros de pesquisa. Mais de 100 empresas coreanas, a maioria delas com investimentos no Brasil, têm oferecido estágios profissionalizantes para os bolsistas do programa. O universitário Paulo, que estuda sistemas da informação, fez estágio na Coreia do Sul em uma das maiores montadoras de automóveis do mundo, como parte do programa Ciências Sem Fronteiras. Nossa equipe conversou com o Paulo pela internet. Conta pra gente como é o trabalho que você está desenvolvendo e como está sendo essa experiência. A gente está trabalhando num lugar onde tem 10 mil engenheiros. Então, o conhecimento ali, a informação, a tecnologia roda de uma maneira, como dizem os coreanos, pali-pali, rápido, rápido. O negócio voa mesmo. Paulo é um dos cerca de 40 bolsistas do programa que fizeram estágio na empresa desde o começo deste ano. Para ele, a experiência no setor faz a diferença na formação. Esse trabalho eu quero continuar no Brasil. A parte de sistemas embarcados, a parte de sistema como inserir computação dentro de automóveis, que isso aí está crescendo cada dia mais, está sendo cada vez mais digitalizado o automóvel. Aqui é incrível. Ninguém mais usa o vidro. O pessoal usa o visor ali do GPS e vários sensores. Assim, é uma coisa incrível, fora do comum. E eu vejo isso no Brasil crescendo também. O Ciências Sem Fronteiras oferece oportunidades em cerca de 30 países. São bolsas de estudo para alunos de graduação, pós-graduação e cursos superiores de tecnologia de todo o país. A meta de oferta de 101 mil bolsas de estudo previstas para a primeira fase do programa já foi atingida. Tanto na graduação como na pós-graduação, realmente houve uma revolução. Não só porque esse grande quantitativo de estudantes no nível de graduação puderam ter essa oportunidade, permanecer um ano em instituições de excelência no exterior. E além de desenvolver as atividades acadêmicas em dois semestres, também tiveram a oportunidade de ter a vivência ou em indústria, ou em empresas de tecnologia, ou mesmo em projetos de pesquisa em suas universidades, durante três a quatro meses. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a visita da Presidenta da República da Coreia ao Brasil. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto